E para falar um pouco mais sobre essa relação entre saúde mental dos jovens e as redes sociais, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Daniel Barros, que é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Olá, boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso boletim. Muito boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite para todo mundo que está vendo. O prazer é meu. Dr. Daniel, eu queria começar perguntando qual é a importância da ferramenta tomar atitudes assim para controlar o tempo de uso da plataforma. Eu acho que é uma coisa interessante, viu, Marisa, porque as redes sociais em geral, enfim, os aplicativos de maneira geral, eles se alimentam da nossa atenção e do nosso tempo. Eles são programados, enfim, eles vão sendo selecionados conforme eles vão conseguindo nos manter atentos, nos manter engajados e a gente gastar mais tempo ali. Então, imagina, milhões de usuários e milhões de aplicativos, isso vai tendo uma seleção natural e eles vão fazendo uma... vão fazendo... peneirando ali os aplicativos e os testes, etc. E vão refinando até encontrar a coisa mais engajante que exista, né? Então, eles poderiam realmente transformar isso numa grande armadilha e que nos capte. É o que a gente vê muitas vezes, inclusive, em quadros de dependência mesmo da internet. Agora, isso tem um tiro que sai pela culatra, né? As pessoas começam a perceber isso, começam a desinstalar, começam a falar nossa, estou perdendo muito tempo com isso e eles param, etc. Então, eu acho que é bom para as pessoas, porque senão não vai ter limite, né? A gente... a ferramenta pode se desenvolver e se especializar a ponto de nos engajar completamente, mas, por outro lado, é lucrativo para as empresas, porque elas não estão fazendo isso só porque são boazinhas. Elas estão fazendo isso porque, se não fizerem isso, a gente vai acabar percebendo que está demais e vai acabar saindo, né? Como acontece muitas vezes. Então, enfim, é bom para as pessoas, sim, mas elas não estão fazendo só por bondade, não. Eu acho que tem um cálculo muito bem pensado por trás dessa atitude. Tá certo. É, porque, na verdade, também depende de nós, usuários, isso, não é? Quer dizer, ela faz a sua parte ali para controlar um pouco, mas também depende muito do comportamento do usuário, não é isso? Depende, sem dúvida nenhuma, é como... vou dar um exemplo da nossa indústria do alimento. A gente pode ter a opção de comer melhor ou comer pior, de comer alimentos mais naturais ou mais industrializados, enfim. Está na nossa mão. Só que existe um desenho do mercado em que você tem mais disponibilidade de alimento industrializado, que o alimento industrializado é mais barato, é mais acessível e etc. Então, apesar de estar na nossa escolha, o desenho do nosso ambiente é feito no sentido de nos levar para determinada direção. É mais ou menos a mesma coisa, né? Qualquer um pode desinstalar qualquer aplicativo, qualquer um pode escolher a forma de usar, mas, de fato, você redesenhar e repensar o design do próprio aplicativo, enfim, do software e etc., também vai contribuir para a gente fazer um gerenciamento melhor. A própria ideia do feedback que tem agora já até instalado, independente de aplicativo que você baixe, do tempo que você ficou com o celular ligado, já é uma forma de se controlar. Você ter ali o feedback visual, você olhar os gráficos de quanto tempo você ficou, de quanto isso está evoluindo ou involuindo, já ajuda a gente a ter um pouco mais de consciência de como a gente está usando e se controlar um pouco melhor. Agora, doutor Daniel, como que o mundo digital pode estar afetando a saúde mental das pessoas, em especial dos jovens? Essa é uma pergunta bastante difícil, bastante complexa para a gente responder, por vários motivos. Primeiro, porque esse mundo é muito novo, né? Quando a gente está falando de internet e, sobretudo, de rede social e de Instagram, enfim, a gente está falando de coisas que são relativamente recentes, algumas realmente recentes, se você pegar esse posão de TikTok, é coisa de poucos anos. Então, para a gente ter uma noção melhor de como isso influencia, influencia, puxa, a gente precisa de tempo de estudo. Mais do que isso, a gente não consegue isolar esse estímulo, né? Então, a gente vai pegar mil jovens e vai deixar com acesso ao TikTok ou ao Instagram e mil jovens não vai deixar e a gente vai ver no tempo quantos que adoecem mais, quantos que adoecem menos. Também é muito difícil de fazer isso. Existem estudos que correlacionam o tempo nas redes sociais, por exemplo, à depressão. Mas a gente precisa lembrar que é um estudo de correlação, ou seja, existe uma ligação aí entre depressão e tempo de rede social, tempo de rede social e depressão. Mas é difícil dizer, em princípio, o que é causa e o que é consequência. Será que as pessoas estão ficando mais deprimidas, os jovens ficam mais deprimidos por estarem nas redes sociais? Ou é o contrário? O jovem que é mais deprimido, que tem menos estímulo para sair, que tem menos drive, menos energia para se envolver pessoalmente, etc., acaba ficando mais tempo na rede social? Então, os estudos que tem são principalmente estudos de associação. Não dá para dizer que é uma relação de causa e efeito, mas, de qualquer forma, como toda ferramenta, tem que ser usada com inteligência, tem que ser usada de uma maneira saudável e não de uma maneira que seja prejudicial para o seu próprio humor. Você está vendo que você usa só para ficar olhando a vida dos outros, invejando a vida dos outros, comentando e recebendo comentário negativo, etc. Isso pode estar te fazendo mal. Aí, realmente, cabe a você dar um passo para trás. Agora, doutor Daniel, vocês têm notado no Instituto de Psiquiatria, não é, do Hospital das Clínicas, alguma variação de números de maior número de pessoas com depressão ou não depois dessa montanha de redes sociais, né? Primeiro o Facebook, agora o TikTok, depois o Instagram, que tomou um espaço grande na vida de todos também. Houve, assim, tem alguma alteração de números de casos no Instituto de Psiquiatria ou ainda não? Ainda não dá para dizer. A gente tem visto, sobretudo depois da pandemia, uma maior busca por atendimento psiquiátrico, por atendimento psicológico, uma maior demanda por esses serviços por conta de sofrimento. Isso não dá para dizer que a pandemia trouxe um tsunami de doenças mentais, como se imaginava, mas, de fato, pessoas que já estavam, muitas vezes, doentes, que não se tratavam, despertaram para essa necessidade. Isso é consequência da pandemia, isso é consequência do Instagram, do TikTok, o que está por trás disso? Na verdade, o adoecimento, ele é mental, sobretudo, ele é um fenômeno complexo e multicausal. Então, não dá para dizer foi isso ou foi aquilo. É sempre um conjunto de fatores que leva a esse resultado. Daniel, para a gente encerrar, na sua avaliação, o que ainda precisa ser feito para minimizar, digamos assim, esse lado ruim das redes sociais que pode afetar a vida das pessoas? Eu acho que o segredo é sempre informação, sabe, Marisa? Informação, transparência. A gente começar a fazer esses estudos e divulgar os resultados de estudos. Por exemplo, existe essa associação, a gente precisa prestar atenção nisso. As próprias empresas, elas têm muitos dados que a gente não tem acesso. O quanto a gente pudesse ter de acesso a isso, de transparência, para poder, sabe, peneirar ali, separar o que é mito do que é verdade, isso também ajudaria muito. E, claro, sempre discutir, estimular o diálogo. As redes sociais, muitas vezes, se prestam também a gente levar a informação e discutir. Discutir o adoecimento mental, discutir o que são transtornos mentais, explicar para o jovem a diferença de sofrimento e de doença mental. Então, eu acho que o segredo é a informação e a rede social, ironicamente, ela pode ser uma grande ferramenta para a gente levar a informação para essa moçada aí. Certo. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação na nossa edição de hoje. Espero poder contar com a sua presença em outros momentos. Muito obrigada. De nada. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. É, pessoal, é isso aí. É como ele disse, não é? Redes sociais também servem para informação, mas tudo tem que ter ali o seu limite, não é? E muita gente acaba confundindo. E aí, muita gente acaba confundindo.